Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer denúncia desse vídeo e eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo como nunca você compartilhou um vídeo na sua vida. Porque esse vídeo, ele é para salvar até vidas. Estão enganando os nossos idosos. Mais uma vez, vocês já foram enganados pela vida inteira? Estão sendo enganados mais uma vez. Eu vou ensinar a você tudo o que está acontecendo agora nesse vídeo. Estou recebendo uma enxurrada de críticas sem a minha culpa. Idosos falando que tiveram que devolver o cartão magnético. Falei, mas gente, como? É um direito meu. O cartão é meu. O cartão magnético é meu. Eu tenho direito dele. E como que eu vou ter que devolver ele? Onde está escrito isso? Pelo amor de Deus, onde está escrito? Me mostra. Isso é um direito meu. Aí que eu conversei com uma senhora e eu fiquei sabendo. Estão falando por aí que quem tem o cartão magnético vai ter que devolver para poder usar os 5%. Vê, pessoal. Você tem condições. Uma barbaridade dessa. Um assalto ao idoso. Uma crueldade de todo tamanho. Estão forçando o idoso a devolver o cartão magnético. O cartão que não tem tarifas. O cartão que não tem cesta. O cartão que se você tiver ele, ninguém rouba a sua margem. Estão querendo jogar você de novo na lama. Não permita. Tenha o seu cartão magnético ali. Você vai receber todo o seu salário, claro. Vai ali descontar o RMC, por enquanto, que nós estamos acabando com ele. E vai descontar também o seu consignado. Só empréstimo pessoal. Nada disso vai descontar. Não tem tarifa, não tem roubo de margem. Tem idoso preparando para devolver o cartão. Falta de informação não é. Devolve se quiser devolver. Tenho certeza que a maioria das pessoas que conseguiram o cartão com muita luta vão devolver. Para que vai devolver, idoso? Veja bem. Você não tem margem? Pois é. Para que você vai devolver? O seu cartão é dentro da margem. Você consegue pegar o empréstimo. Não precisa devolver, idoso. O que vai ficar positivado agora, a partir da semana que vem, é o limite que você tem de margem? O banco quer que você devolve esse cartão para ele te colocar seguro prestamista, tarifas, cesta, não sei o quê. Cuidado, não devolve, idoso. O seu cartão tem que ter o símbolo do INSS. Você liga, você pega ele ligando para o 135. Não é que você pega, você faz a troca, né, pessoal? Você faz ali a modificação do pagamento. Nós já ensinamos vocês aqui. Você modifica o pagamento para o cartão magnético. É um direito seu. Doutor, por que eu tenho esse cartão? Porque o banco te enganou, o cartão do banco. O banco te enganou para você pagar a tarifa. Não aceite, idoso. Pelo amor de Deus, o cartão do banco de novo. Fica com o seu cartãozinho. Não precisa você pegar o cartão do banco para você usar a margem. Se esse banco está te fazendo isso, saia dele imediatamente. A sua margem é livre. Você pega com quem você quiser. Estão querendo te enganar novamente, idoso. Se você está, por exemplo, na caixa, aí o gerente da caixa fala, não, você tem que ter o cartão aqui. Saia da caixa. Isso é um exemplo, tá? Vai para o Banco do Brasil. Chega lá, você fala, gerente, o seguinte, esse cartão... Vamos supor que isso aqui é um cartão. Gerente, esse cartão, ele é meu. Esse cartão é meu. Eu tenho margem nele. Eu quero pegar o empréstimo, mas, ó, no meu cartão magnético. Eu não preciso pegar o cartão do seu banco, não, ó. É aqui, ó. Você vai ver. Vai ter banco que vai fazer. Claro. Agora, se ele ver que você não conhece, ele vai te enrolar e você vai quebrar a sua cara de novo. Deixa eu falar para você. Procura agora, no YouTube. Procura. Estou desafiando você. Procura qualquer canal que fala isso que eu estou falando para você agora. Procura. Procura o dia inteiro, a noite toda. E aí você me fala, qual o canal que você assistiu que te ensina isso? Ninguém te ensina. Você nunca ouviu falar em RMC, em tarifa, em cartão de consignado? Você nunca ouviu falar em cartão magnético? Você está ajeitando a sua vida agora. É por isso que eu quero pedir a você que você compartilhe essa live, pessoal, com a maioria de pessoas que você quiser, puder, pelo amor de Deus. Faça isso. Estão enganando nos nossos idosos. Eu quero cuidar de cada um de vocês, mas dessa forma não. Veja bem, eu não estou aqui oferecendo empréstimo, eu não estou oferecendo nada. Eu estou oferecendo a minha experiência como advogado, a minha experiência que eu tenho lutado contra o sistema. E eu estou sozinho. Eu estou sozinho. A maioria te engana. Quem me segue não é enganado. Então, não devolve o seu cartão, tá? O pessoal do RMC aí, já temos uma grande proposta dos bancos. Segunda-feira. Amanhã, vamos fazer outro sorteio. Fiz o dia 15. Vou fazer amanhã. O dia 15 faço de novo. Fim do RMC e o nome limpo para você. São quatro na sequência. Vamos fazer até dezembro. Doutor, como é que eu faço? Só para membros, tá bom? Então, você seja membro aqui embaixo. Só para membros. Porque os membros ajudam o canal, né, pessoal? É injusto também, né? Eles pagam aí, acho que é R$1,99 por mês aí. Não é isso? R$1,99 para o YouTube aí. Aí o YouTube vai mandando para mais idosos do Brasil afora. Vamos fazer um combinado aí com você aqui? Eu estou aqui dedicando o meu tempo para você, para te ajudar. Eu vou pedir poucas coisas para você, que não custa. O joinha para o YouTube enviar para mais idosos. Você se inscrever aqui, ó, nesse canal. E o meu outro canal também está lá embaixo. O meu Instagram, o meu Facebook para você curtir está aqui, ó. Me segue. Eu quero te ajudar. Não deixe ninguém te enrolar, idoso. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um combinado, que você vai jogar isso agora nos grupos. Vamos fazer uma corrente do bem. E você que está recebendo agora esse vídeo de um amigo, manda para outro amigo. O outro amigo para outro amigo. É um vídeo que pode fazer você economizar muito dinheiro, tá? Daqui a pouco estaremos ao vivo de novo, às 20 horas. Ao vivo hoje, em 20 horas. novidades dos 5% para amanhã, segunda-feira, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.